Valeu Alexandre Pereira, foram definidos os semifinalistas da Copa Construcom de Futebol Society. Agora restam quatro equipes, duas tradicionais e duas surpresas na briga pelo título. Quem está acostumado a disputar mata-mata sabe muito bem como um time deve se comportar nessa hora decisiva. Eu sempre falo para eles que aqui iguala muito, é quatro contra quatro ali dentro e é bem complicado, iguala muito. Então assim, é a vontade, é a persistência e principalmente não errar. E depois de um primeiro tempo equilibrado e pegado, veio o detalhe, a frieza na hora H. Após o rebote, o Willian foi na rede e garantiu a vitória da gráfica sobre o Bembom por 2x1. A gente deu o nosso máximo, sabia da qualificação da equipe da gráfica, tivemos algumas oportunidades de fazer gol no contra-ataque, acabamos não fazendo e quem não faz acaba tomando gol. No outro confronto bastante aguardado e com tendência de equilíbrio, quem destruiu o jogo foi Bruninho. O Lois venceu a Canova por 7x4 e o cara simplesmente fez cinco gols. Arrebentou. Do outro lado, o Gerson se destacou com três tentos. A Canova fez uma boa participação. Infelizmente a gente enfrentou um dos favoritos ao título, como sempre, né? Lois, o time rodado, traz jogador de bagagem sempre. Essa hora dificulta. O nosso time era forte também, tinha grandes jogadores, pessoal que vinha de Rio do Sul, de Ituporanga. A gente sabia que o jogo ia ser em detalhe. Nos outros dois jogos, o Frei Comadre fez 5x3 na Tecnofogos e o Tanto Faz goleou a KSM por 6x1. Semifinais no próximo domingo, 6 horas. Gráfica 3 de maio e Frei Comadre. 7 horas. Lois materiais de construção e Tanto Faz. Bom, tradicionalmente a Copa Construção é o evento que encerra o calendário do futebol de Brumenau. E mais uma vez, dia 18 de dezembro, com a grande final, teremos as semifinais com frontos muito equilibrados. Também a Copinha construcou com a última rodada da primeira fase. Então, temos bastante movimentação aqui no Planetebol no próximo final de semana. Algumas equipes renderam suas homenagens a Chapecoense. E foi inevitável não se comover. Afinal, muitos desses jogadores já atuaram profissionalmente e viajaram bastante pelo país e até pelo exterior. É muito triste. Como tu falou, a gente viajou a vida inteira pra lá, pra cá. Então, a gente sente muito. Eu acho que o importante agora é rezar pelas famílias, que elas tenham sabedoria pra suportar esse momento difícil, né? Mexeu muito com a gente, muito mesmo. Que nem você falou, a gente viajou várias vezes. Ficam famílias inteiras aqui. Muita gente próxima, envolvida. Com certeza foi muito difícil pra gente também. E que Deus ilumine esse caminho, né? Que dê força pra família, pra poder aguentar, ter força pra aguentar essa tristeza que tem hoje no coração dessas famílias e nós brasileiros do mundo inteiro.